Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje com a Bibi, essa coisa mais rica da mamãe, toda de azulzinho, gente, olha que linda que ela tá. A claridade tá meio ruim, porque hoje amanheceu garoando, um tempinho gostoso, que eu amo. E aí eu trouxe aqui a Bibi pra mostrar pra vocês o lacinho no cabelo dela, porque tem um monte de gente me pedindo pra eu mostrar os lacinhos, os sapatinhos que eu faço. A Bibi tá sem sapatinho, gente, porque eu amo os pezinhos de fora, acho a coisinha mais rica, os pezinhos de bebê reborn. E aí eu vim trazer ela pra mostrar pra vocês que lacinhos ficam fofos também, bebês cabeludinhos, eu gosto de deixar o cabelinho da Bibi assim arrepiadinho, acho que fica muito fofinho. E ó, ao contrário de que muita gente pensa, eu amo outras cores, gente, olha a Bibi como tá linda de azul, não tá? Uma gracinha, muito fofa, né? E aí os bebezinhos também de cabelinho, pouquinho cabelinho, também fica legal, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá a minha galerinha, opa, mas o que a Paulinha e a Duda tão fazendo de chupeta? Hein, Duda? O que que você tá fazendo de chupeta, Duda? Ai, ai, bom, depois eu converso com você. E você, Paulinha, além de estar de chupeta, pegou a chupeta da Laurinha. Por que você fez isso? Ai, 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 só você que não, né, Dudu? Ai, mamãe, ó, eu não sei o que tá acontecendo com essas meninas, não, mas eu não quero chupeta, não, viu, mamãe? Eu quero brincar lá fora. Tá bom, Dudu, já já a gente conversa, então. E essas duas aqui, não sei o que aconteceu, mas no próximo vídeo eu explico. E aqui estão os meus gêmeos, a minha princesinha Lívia e o meu príncipe Rafinha. E aqui está a nossa princesa Yasmin. Olha aqui, gente, tá de lacinho também, que eu fiz, olha, que fofura esse lacinho de licorne. Olha que graça, gente. E pra bebezinhos que tem pouquinho cabelo também fica super fofo. Então, independente de ter muito cabelo ou pouco cabelo, fica bem legal esses lacinhos, né, gente? E agora eu vou mostrar pra vocês as sandalinhas que eu tô fazendo, combinando com os lacinhos, tá bom? Já que vocês me pediram e quem tiver interesse, é só ir lá no meu Instagram, Dinha Rebornes Oficial, e me chamar no direct, tá bom? Às vezes eu não consigo responder na mesma hora, gente, porque tem bastante mensagens, né? Então, mas aos poucos eu vou respondendo. Essa sandalinha também fui eu que fiz. E eu vou mostrar pra vocês agora os kitzinhos que eu tenho, mas que já estão vendidos e você pode encomendar se você quiser. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui nessa caixa estão as sandalinhas que eu fiz. Algumas são dos meus bebês, outras já estão vendidas, tá? Então, essa sandalinha aqui eu fiz pro Rafinha. Eu achei super bonitinha esse botão de madeira. Acho uma graça. Acho que tá um pouquinho escuro, né? Deixa eu melhorar aqui. Ai, acho que assim tá bom. Essa daqui é uma encomenda. É pra um kit Victoria, né? O kit Victoria, gente, tem vários tamanhos, né? Tem aqueles que são industrializados e são os artesanais. Então, o pezinho varia, viu? Eu já vi três tipos diferentes de tamanho de pé de Victoria, né? Então, essa daqui é pra uma Victoria. Aliás, a maior parte deles são pra kits Victoria porque são pezinhos, assim, um pouco difíceis de achar a numeração pra comprar pronto, né? Então, eu tenho feito sapatinhos, assim, sandalinhas muito pequenininhas, né? Do tamanho seis centímetros até nove centímetros, né? Que são, assim, mais pra pezinhos pequenininhos, né? Olha essa daqui como ficou fofinha com lacinho, né? De gatinho. Achei muito fofa. Ai, gente, pena que a claridade hoje não está ajudando, né? Olha que fofo, né? E aí, eu coloco, vai no saquinho. Essa daqui é a menor que eu fiz. Ela tem seis centímetros. Mas, olha que gracinha que ficou. Tem algumas que eu já entreguei, né? Então, se você quiser ver, a foto está lá no meu Instagram, tá bom? E tem uma que eu tô fazendo um projetinho também, que é super bonitinho. Essa aí da foto é muito fofa, mas eu preciso fazer melhor porque essa daí é um pouquinho diferente, né? Da que eu sou acostumada a fazer. Então, essa daí é um projetinho que eu tô querendo ver como é que eu vou fazer. Olha essa, que graça, gente. De ursinho. Muito fofinha, né? Fica linda no pezinho do bebê reborn. Uma graça. Agora, tem essa daqui de unicórnio. Mas, essa daqui, olha, eu não posso fazer mais porque eu não tô encontrando essa linha, né? Então, essa daqui de unicórnio, com esse tom aqui, eu não estou encontrando. Então, essa daqui é uma das últimas. Eu já fiz mais uma, mas já entreguei também e fiz uma pra mim. Então, a linha acabou, porque é uma linha que eu já tinha há algum tempo, né? Mas, fica muito fofo. O lacinho que tá na cabecinha da Yasmin é da sandalinha que eu fiz pra mim. Então, eu achei muito fofo esse kit, mas, infelizmente, eu não tô encontrando mais a linha. Mas, eu posso fazer de outra cor, né? Essa daqui foi uma, assim, das primeiras que eu fiz. Eu postei lá e foi por conta dessa daqui que muita gente me fez pedidos, né? Pediu pra eu vender, fazer pra vender. E eu decidi fazer, porque, além de que é difícil, realmente, de achar a sandalinha pra certos pezinhos, né? Então, eu decidi fazer. Mas, essa daqui é minha, porque é a primeira e, sei lá, eu tenho essa coisa de guardar tudo que é importante, assim, na minha vida. Então, essa aqui foi a primeira que eu fiz e vai ficar guardada pra mim. Agora, essas outras, não. Essas outras aqui são encomendas, né? Olha essa daqui de menininho. Que fofura. É pra também um kit Victoria. Olha que graça. Super fofinha, né? Então, é kit Victoria também. Mas, olha aqui, gente. A diferença. Um é maior, outro é menor, né? Então, geralmente, quando a pessoa me pede, ela tem que falar o tamanho do pé. Olha essa daqui, vermelhinha. Que fofa que ficou. Eu fiquei apaixonada nessa vermelhinha. E eu nem sou tão fã, assim, de vermelho. Mas, eu amei. E ela vai também com a faixinha de cabelo. Muito fofa, né? Então, pra quem é fã do vermelho. E olha, vou confessar. Não sou muito fã, mas essa daqui eu achei que ficou muito linda. E essa lilás, né? Com pérolas. Eu achei também que ficou muito linda. Todas essas sandalinhas, eu tenho foto lá no meu Instagram, viu, gente? Então, quem quiser ver melhor as sandalinhas, é só ir lá no meu Instagram. Ó. E aqui o lacinho. Fofa, né? Ela é toda de coraçãozinho dentro. Olha que fofinha. Muito linda, né? Essa daqui também é muito fofinha. Porque é um pandinha, olha. Que graça. Muito linda, né? Ah, eu adoro, gente. E essa daqui que é a coisa mais rica. Que eu amo rosa com cinza. E eu falei, ah, tenho que fazer uma rosa com cinza. E eu fiz essa daqui pras minhas bebezinhas. Então, olha que linda, gente. Muito fofa, né? Logo, logo eu vou usar em algum vídeo que eu vou fazer. Talvez o próximo, não sei. Eu tô pensando em fazer o próximo vídeo com a bebezinha Nina, né? A bebezinha do sorteio, pra mostrar mais dela pra vocês, né? Então, é isso, gente. Essas aqui são as sandalinhas que eu faço. Os kitzinhos. E eu gosto de fazer tudo isso. Eu faço com muito amor e carinho. E se você quer ter, né? É só me chamar lá no Instagram. Agora, pra dezembro, já não consigo fazer mais. Já tô com bastante encomendinhas. Então, agora é só pra janeiro, tá bom? Então, eu vou agora me despedir de vocês. Mostrando uma dos meus bebês, eu não sei qual. Mas eu vou mostrar alguém pra vocês, pra gente se despedir. Um beijo bem grande, até daqui a pouquinho. Bom, gente, vou me despedir com a Yasmin. Porque nela tá batendo a claridade mais bonita e mais perfeita. Eu sou muito encarnada com essa coisa de claridade. Pra mostrar bem o realismo e os detalhes dos bebês ribones. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um super beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!